Oi pessoal, sou eu, Gru! Mas vocês já sabem disso. E hoje eu tenho umas dicas para ajudar vocês a superar este momento difícil. Primeiro, pratiquem o distanciamento físico. Desculpe, eu não vi você aí. Eu fiz isso a minha vida inteira. Além disso, tem muita coisa que vocês podem fazer em casa. Tipo, praticar atividades como dança, ser ousado e testar pratos novos. Eu adoro a combinação de jujubinhas e... carne. Fazer todas as suas reuniões importantes por videoconferência. Ou até se divertir. Tá, nem tanto assim. Bom, isso não é algo natural para mim, mas... Tentem ser gentis uns com os outros. É um momento difícil para todos. É isso, fiquem bem e cuidem da saúde. E lembrem-se, estamos todos juntos nessa. Mas totalmente separados. Vocês me entendem, né? Uau! Tentem ser! Tentem ser! Tentem ser!